nesse momento, tá? Bom, nosso tema da aula de hoje é a geração neném. Eu gosto muito desse termo, geração neném, remete sonoramente à ideia de bebês e junto com essa geração neném tem uma outra geração que acho que eu me encaixo nela, que é a geração canguru, que é a geração que ainda vive com os pais e que não saíram de casa eu acho que eu não me encaixo tanto não, porque eu já saí e estudei depois que eu vim retornar pra casa, mas de qualquer sorte tem aumentado no mundo inteiro o número de pessoas que após os 30 anos continuam morando com seus pais isso por diversas razões. Entre os jovens a geração neném é conhecida justamente por ser uma geração que nem trabalha e nem estuda. A grande discussão relacionada a esse tema tem a ver com o que motiva essas pessoas a nem trabalharem nem estudarem. Será que a gente deve culpabilizar esses indivíduos? O que é que a gente pode fazer pra que esses indivíduos eles possam ser verdadeiramente assistidos pelo Estado ainda que eles estejam nessa condição de nem trabalha nem estuda? O que é que falta esse jovem de estímulo pra que ele deixe de fazer parte dessa condição de nem trabalha nem estuda? Muito bom. Essa ideia de geração neném surge não aqui no Brasil ela é adaptada ela surge lá na Espanha a partir de uma construção que se parece com neném neném e ela ganha o mundo inteiro depois sendo aí absorvida por outros países mantendo o foco de que trata-se de jovens que estão numa ociosidade em relação ao mercado de trabalho e ao campo educacional e aí hoje o professor Tiago vai ajudar aqui a nossa live e deixa eu aproveitar e chamar atenção já né toda semana eu anuncio o tema da nossa live da semana seguinte e na semana seguinte a gente vai ter um convidado aí bem especial a gente vai estar falando sobre automedicação e quem vai ajudar nesse processo é um ex-aluno aí do Santo Otônio Moisés Moisés vai estar na live com a gente falando um pouquinho sobre automedicação sobre as funções relacionadas aí à medicina à farmacêutica e vai auxiliar nesse processo de análise temática tá bom? Professor Tiago fica à vontade aí para falar um pouquinho com os meninos que a gente vai ter Tiago, você tá aí dizendo que tá mútuo, mas eu tô vendo aqui que não tá mútuo, mas eu não posso ativar seu som, é você mesmo, tá? Clica no íconezinho aí no meio e ativa onde tem. Tiago, ainda tá aparecendo aqui como mutado, tá? Eu não posso lhe desmutar, eu só fiz fixar você aqui à frente para que quando você fale a gente fique oscilando as telas. Clica na sua imagem que vai aparecer lá embaixo os íconezinhos e aí você clica no microfonezinho. Bom, enquanto o Tiago vai se organizando, gente, deixa eu mostrar a vocês aqui a proposta de redação que eu separei para a gente trabalhar, tá? A gente vai basear a nossa aula de hoje em uma proposta de redação que é... A nossa proposta de redação que vai guiar aí as nossas discussões hoje é essa daqui, os impactos sociais da geração Neném no Brasil contemporâneo. Uma proposta aí com bastante cara de Enem mesmo, tá? A ideia relacionada a impactos sociais chama bastante atenção. Ai, meu Deus do céu. Micael, meu filho, é uma live de assunto de discussão, tá? Não é de produção, não, não se preocupe. Vocês foram apenas convidados a participarem desse momento aqui de interação, tá? Não se preocupe com a produção, não, com a publicação, não. Bom, esse tema, gente, que vai nortear a nossa discussão hoje, ela tem bastante relação com o Enem, uma vez que cobra algo diretamente relacionado, que é comum às questões relacionadas a problemas sociais e que impactos a sociedade tem a partir da perpetuação, né, da continuidade dessa geração Neném nesse nosso Brasil contemporâneo. Vale destacar que entre os impactos relacionados estão aí questões como a reforma tributária e a reforma da Previdência. Tiago, foi você que estava tentando falar? Eu vi. Isso. Pronto, pronto. Muito bom, vou deixar aqui você ficar no cima. Só agradecendo ao pessoal, mas eu estou tentando... Eu estou tentando, vou deixar você falar, mas só para dizer, agradeço. Tá, tá meio difícil para Tiago hoje, né, já vi aqui que ele teve problemas novamente. Essa ideia, gente, de impactos sociais, a gente tem que considerar as mais, as múltiplas vertentes que envolvem essa ideia da geração Neném, tá? Entre essas vertentes, a gente pode situar aí as questões relacionadas à educação superior, ao mercado de trabalho, ao desemprego, questões como a qualificação profissional, questões relacionadas ao ensino técnico, as questões também socioemocionais, a própria reforma do ensino médio, é aí algo que foi feito já pensando em dar maior mobilidade a essa geração, justamente porque a gente tem números bastante impactantes. A gente já observa aqui, no primeiro texto de apoio, um quadro relacionado à desocupação dos jovens, e é um quadro bastante crítico. Se a gente observar, a gente tem aqui... A gente tem aqui um quadro que traz um quantitativo de jovens desocupados, que é alarmante, 23,6 milhões de jovens, eles estão numa condição de desocupação, desocupação, isso jovens considerando apenas a faixa etária de 18 a 24 anos, que é justamente a faixa etária pós-ensino médio e de acesso ou à universidade ou ao mercado laboral. E justamente nessa faixa etária, a gente tem um quantitativo muito grande de pessoas, e dentre essas pessoas que estão desocupadas, 6,6 milhões de jovens encontram-se numa condição que agora é denominada de geração nem-nem, que nem estuda, nem trabalha. E aí ele faz uma analogia aqui com o mapa do Brasil, separando esse quantitativo de jovens, e o que chama atenção é que apenas 5% desse quantitativo possuem ensino superior completo. Então, com 24 anos, o estudante, ele já deveria ter concluído o ensino superior se ele estivesse adentrado à universidade após o ensino médio num curso regular de 4 anos. Então, ele já deveria ter terminado o ensino médio e já deveria estar inserido no mercado de trabalho. Então, a gente observa que é um dado bastante preocupante se a gente considerar o quantitativo de pessoas que encontram-se numa condição de desocupação formal. E aí um alento em relação a isso é que essas pessoas, elas não podem ser chamadas, e aí eu acho que o infográfico aqui é muito pesado nesse sentido, de chamar essas pessoas de desocupadas, porque, na verdade, a maior parte desses jovens que encontram-se nessa condição de neném, eles querem trabalhar, eles querem estudar. O que falta a eles é oportunidade para fazer isso. Inclusive, tem um político que é um deputado federal que entrou no ano de 2018 no Congresso, e um dos projetos que ele desenvolve é justamente isso, essa alteração em relação ao nome dessa geração. Ele disse que a gente não deveria chamar a geração neném, a gente deveria chamar essa geração de sem, sem, sem oportunidades, sem acesso ao trabalho, sem acesso à qualificação, e por isso mesmo, uma geração que está abandonada. Isso porque, gente, o deputado, ele é inclusive professor, o professor Israel do Partido Verde, ele diz que esses estudantes, eles não possuem mais um acesso a um estudo gratuito de qualidade que lhes garanta um acesso, posteriormente, à continuidade dos estudos ou de ingresso no meio de trabalho. E, por conta disso, eles acabam ficando à mercê da própria sorte. Então, eles não são neném no sentido de serem acomodados, de ser uma geração que não se preocupa. Eles são, principalmente, vítimas desse nosso sistema. Deixa eu parar aqui um pouquinho para olhar o chat, que está aqui animado. Sim, sei, Maria Cecília pede aí o tema, depois eu vou disponibilizar lá. Oi, Tiago. Já que o upload, né, e a taxa de download, eu acho, realmente está acionando muito, mas eu consegui voltar agora e aí eu vou tentar me comunicar. Eu acho que eu, nessa ida e vida aí, eu perdi um pouco o que você falou, que eu queria pegar justamente esse gancho do que você falou aí. Se você puder retomar só uns dois períodos do que você falou nesse slide aí, eu agradeceria só um pouquinho, não muito, só para eu não cair de paraquedas, porque eu tive essas duas... Tudo bem. Deixa eu só terminar aqui de ver os comentários. Lucas pergunta que se a gente pode abordar as questões das diferenças de classes, com certeza, a maior parte desses desocupados são de pessoas de baixa classe social, de baixa renda, e entre esses aí, por incrível que pareça, os homens são maiorias entre o número de pessoas que estão na condição de neném, e as mulheres, elas são maioria na condição de não retorno aos estudos devido a processos como a gravidez ou o casamento. Brisa fala aqui, 12 milhões de desempregados e 38 milhões de trabalhadores informais. É isso mesmo, Brisa. Inclusive, por que eu digo que esse jovem, ele é vítima? Porque, embora muitas vezes ele esteja aí dentro desse quantitativo de 6 milhões que nem estudam, nem trabalham, na verdade, eles trabalham de maneira informal e por isso não são reconhecidos, e muitos deles não têm oportunidades educacionais, justamente por estar tentando manter, manter-se na vida por meio aí de auxílio à família, ou por fazer a manutenção da própria casa por meio do trabalho. David, dá para associar ao acesso restrito à informação instrucional, não conteudista no caso? Sim, David, a gente vai falar disso, né? A reforma do ensino médio, ela tenta incluir essas pessoas a partir de algumas medidas que foram aí asseguradas com essa reforma. Bom, Tiago pede aí que para falar, voltar um pouquinho. Na verdade, Tiago, o que foi que eu fiz? Eu mostrei o tema da redação, tá? Que é a questão dos impactos sociais da geração neném. E como esses impactos sociais, eles podem ser discutidos numa perspectiva de reforma da previdência, reforma aí do ensino médio, as questões relacionadas ao desemprego, às desigualdades sociais e esse impacto social ocasionado por essa geração tem a ver com dois conceitos que eu acho que é aí que Tiago vai partir, que tem a ver com a questão do trabalho, do conceito de trabalho e justamente como ao longo dos anos, né, dos séculos, a gente teve uma reinvenção desse termo que proporcionou aos jovens poderem escolher diferentes profissões, diferentes caminhos e muitas vezes esses caminhos escolhidos, eles não serem amplamente aceitos após a escolha e tratando de mercado de trabalho, de inserção no mercado de trabalho. Pronto, e te peço que você só rapidamente retome a geração neném. Rapidamente, que aí eu vou pontuar um pouquinho. Pronto, a geração neném, né, que é denominada a partir da ideia de nem estudar, nem trabalhar, ela ficou conhecida mundialmente justamente porque havia um grande quantitativo de jovens que têm o seu direito à educação assegurado aqui no Brasil. A gente tem todo o ciclo, desde o ensino fundamental até o ensino médio assegurado como formação básica do cidadão e resguardado como um direito constitucional e que pessoas que não terminam o ensino médio ou que muitas vezes abandonam o ensino médio para trabalhar ou que ao terminarem o ensino médio não conseguem ingressar no mercado de trabalho nem em uma continuidade nos estudos passam a encabeçar essa geração. E aí tem uma coisa dentro dessa geração que é muito preocupante que é a condição de desalento. São pessoas desta geração e aí a gente pensar pessoas muito jovens que já desistiram de retomar os estudos ou de adentrar ao mercado de trabalho formal e acabam mantendo aí trabalhos, empregos que são sem reconhecimento social, né? Por meio de bicos, por meio de atividades que se dão de maneira informal. Isso é muito preocupante, gente. São jovens, jovens que muitas vezes estão aí cheios de sonhos que querem adentrar a universidade que queriam seguir uma vida estudantil e que não tiveram essa oportunidade ou que tiveram que deixar a escola por N razões, né? Principalmente no caso das mulheres a questão da gravidez, a questão do casamento no caso dos homens principalmente a ideia de acesso ao mercado de trabalho e a gente observa que as políticas públicas elas são muito frágeis nesse sentido de garantir que o jovem ele possa de fato adentrar ao mercado de trabalho de maneira qualificada. E esse é um problema social porque não impacta só a geração adolescente, jovem impacta a sociedade como um todo. Ok. Jaque, está me escutando bem, Jaque? Estamos sim. Pronto, beleza. Vamos lá. Se tiver qualquer, assim, interrupção ou congelar um pouquinho, me dá um sinal pelo chat ou até pelo WhatsApp e o tempo também. Me dá uma controlada aí. Porque eu sou agora meio aqui observando, né? Estava observando aqui a sua síntese e aí eu pensei justamente a questão do trabalho. E quando a gente fala de trabalho, essa percepção de trabalho é incrível porque o trabalho ele é tão valorizado na nossa cultura, eu diria cultura contemporânea, o tempo que nós vivemos hoje, o trabalho cria-se uma ideia tão relevante porque você pode dividir as pessoas que quem trabalha tem um reconhecimento e quem não trabalha não tem reconhecimento. Mas isso é preciso dizer, se nós formos remontar, né? Fazer uma leitura histórica um pouco mais crítica, nós entenderemos que isso pode ser uma perversidade. Tem várias linhas de analisar o trabalho. Eu vou tentar fazer aqui um pequeno itinerário histórico sobre a ideia do trabalho ao longo de algumas sociedades e tentarei também, em certo sentido, fazer um contraponto, problematizar por que nós pensamos que o trabalho, por que a nossa sociedade escolheu o trabalho de uma maneira tão essencial. Eu observei aqui dois pontos na fala de Jacques, o seguinte, né? Ela falou desses estudantes da geração do Enem que saem do ensino médio, saem do ensino médio, não tem nenhuma perspectiva, uma perspectiva que não tenha condição nenhuma de... Consegue me ouvir bem, gente? Está tudo tranquilo? Está gravando um pouco, mas está dando para ouvir. Jacques, consegue ouvir bem? Esse padrão de sociedade, e Jacques colocou aí justamente do desalentado, daquela pessoa que sai sem a perspectiva e sem a dimensão. Parece que existe ali a perda do sentido da vida para a pessoa, né? Ele não tem mais uma esperança, ele não possui mais uma ideia de se colocar nesse espaço social. Mas aí eu quero focar, mas aí eu quero pensar. Se nós pegarmos agora aqui, né? Alguns períodos da história e nós formos observar lá a Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Moderna e Contemporânea. Quando nós vamos para a Antiga, nós vamos ver que o trabalho e a perspectiva que as pessoas possuíam, e essa reflexão que eu quero fazer, era dividido, teve um estudante aí que falou em luta de classes, né? Eu não me lembro quem agora, não sei se foi Guilherme, mas teve um estudante que comentou com o Jacques, na hora eu acho que houve uma interrupção minha na internet, ele comentou sobre a leitura de classes. E na sociedade antiga, nós temos que lembrar que ela era uma sociedade de um modo de produção escravo. Um modo de produção, as pessoas viviam um modo de produção escravo. o que isso significa dizer? Havia alguém que determinava, tinha um meio de produzir, e tinha alguém que trabalhava de uma maneira escrava, de uma maneira como se fosse um objeto, de uma maneira como se fosse, sim, Lucas, aí já na relação medieval, aí já é a relação feudal, de uma maneira em que você era uma propriedade, juridicamente um objeto. Veja aqui, a pessoa que era escrava não tinha perspectiva nenhuma. ela não possuía nenhuma perspectiva. Ali era a pureza, digamos assim, a essência do que nós podemos dizer de desalento. E no Império Romano, que era um modo de produção escravo, eles faziam a seguinte reflexão. O povo romano falava o latim, e dentro do latim havia uma expressão chamada tripalium, o tripalium ou tripaliare. O que era o tripalium? O tripalium era um instrumento de tortura. Era um instrumento de tortura. Ele servia para torturar as sociedades antigas. Quem era o dono do meio de produção, a classe mais aristocrática, a classe mais, digamos assim, empoderada financeiramente, essa classe, ela não trabalhava. Ela não fazia serviços laborais. Ela usava o ócio. Gente, eu quero deixar claro aqui, que as culturas antigas, o ócio era um elemento importante para pensar, para estudar, para se dedicar à arte, para se dedicar à política. Vamos guardar bem isso. Na sociedade antiga, havia um modo de produção muito bem estruturado, escravo. E quem é que trabalhava? Quem trabalhava era o escravo. E por que usamos a palavra trabalho? Aí eu vou ao latim antigo, tripalium, que era a tortura. Trabalhar era sinônimo de tortura. Quem trabalhava era aquele que era torturado. Era aquele que era manipulado. Por favor, se alguém quiser interromper, pode interromper, porque eu quero... Tiago, eu lembrei agora de uma determinada seleção que teve de um reda, em que justamente o tema foi que se discursasse a respeito da diferença entre trabalho e emprego. E me veio à mente agora essa lembrança, justamente porque o valor semântico do termo é bastante importante. Perfeito. Perfeito. Então, o trabalho era dado àquele que era considerado como de só menos importância da sociedade. Aquela pessoa que não era representada na sociedade, não tinha a sua vez e o seu espaço. Pronto. Na Idade Medieval, para eu importar o caminho, a relação jurídica muda. Ele se torna servo e o outro, o vassalo, e o outro é justamente o suzerano, como já falaram aqui. Só que ainda existe uma ideia de alguém que domina e alguém que é dominado. Os nobres medievais não trabalharam, eles não faziam serviços laborais, porque trabalhar é o tripalho. É engraçado que a palavra tripalho, nas línguas neolatinas ficou trabalho em português, trabalho em espanhol, travar em francês. Veja que, em todas essas culturas, trabalhar se tornou muito pesado. A palavra trabalho, ela só vai ser ressignificada, ela só vai ser repensada na modernidade. E a modernidade, ela traz uma coisa importante, ela usa o termo trabalho de uma outra maneira. E aí eu vou explicar mais outro termo. Todo mundo aqui já ouviu falar a expressão tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro. E o tempo tem que ser utilizado. Ele não pode ser empregado ósseo. A cultura moderna vai ser a cultura da negação do ósseo. Nós não vamos ter tempo para estudar, para ler livros grandes, para aprender instrumentos musicais que vão demandar muito tempo de todos nós. Nós não temos tempo, nós temos que estar sempre com várias atividades, simultaneamente, fazendo todas elas. Isso gera um caos mental. Acho que, Thiago, não sei se você já falou com os meninos, já trabalhou alguma vez, mas tem um filósofo que trata disso, chama a sociedade do cansaço. Sim. Sim. Perfeitamente. Então, essa cultura moderna, ela exerce no indivíduo o quê? Uma quantidade de coisas que ele deve fazer ao mesmo tempo, gerando uma fadiga mental. E o que você vai ter aí na cultura moderna? O homem moderno, ele vai tentar negar o ósseo. O ósseo passa a ser visto com a seguinte expressão. Aí eu vou abusar um pouco aqui. Eu sei que quem é professora de português é Jacques, mas eu vou abusar um pouco dos termos. Por quê? A palavra vagabundo vem de uma outra palavra do latim, que é extravacante. Vacante é o que está vago. Vacante é o que tem um ósseo para viver, para cultuar a arte, para cultuar a política, para estudar. Vacante, daí vem a expressão, no inglês, vacation. Vacation são as férias. No francês também, vacacion, no espanhol também vacaciones. Então, a ideia do vacante é a ideia do vago. Mas não é o vago no sentido pejorativo, no sentido ruim, de quem não trabalha não presta. O vacante aqui é no sentido de que ele usa o tempo para aprender o instrumento, usa o tempo para fazer arte, usa o tempo para pensar a política. Veja, a palavra vacante, ela vai assumir depois o sentido pejorativo. Então, quem não trabalha se torna o vacante, se torna o sentido pejorativo que nós atribuímos hoje. Perceba que isso vai... E nesse sentido aí que o deputado, ele pede que haja essa substituição do termo geração neném, justamente porque ele acha que esse valor semântico do neném remete a pessoas que estão acomodadas e que, na verdade, não se trata destas pessoas. Estas pessoas, elas estão, na verdade, sem oportunização, sem reconhecimento e mesmo sem espaço na sociedade para que elas possam sair dessa linha de não estudarem e nem trabalharem. Porque, talvez, aqui, em nosso ambiente, no ambiente que a gente está dando aula, para muitos de vocês, seja difícil pensar em alguém que pode simplesmente escolher não trabalhar ou nem estudar. Mas, para muitas pessoas, não há essa relação de escolha. Elas são obrigadas a assumirem o trabalho como manutenção da própria vida. Então, elas precisam ser assistidas, efetivamente, pelas políticas públicas, justamente porque elas precisam ter acesso garantido ao mercado de trabalho ou acesso garantido a continuidades, a formas de estudo. e aí, acho que entra também a questão do ensino técnico, profissional, não é, Tiago? Perfeitamente, perfeitamente. No caso, então, o que eu quero retomar aqui, a cultura moderna vai chegar na nossa cultura contemporânea do seguinte modo. O trabalho vai ser visto, primeiramente, sob dois olhares. Bora lá. Quem ocupa o tempo, quem tem o seu tempo ocupado, ele vai negar, vou repetir, negar o ócio. O ócio era a cultura dos nobres, mas a cultura atual, você tem que negar o ócio. A negação do ócio é o negócio, é fazer alguma coisa, é ter uma tarefa, né? Negócio é um termo também que vai dizer é negação do ócio, então é fazer, é ocupar-se. Quem não se ocupa vai ser visto de uma maneira ruim, pejorativa. Eu preciso sempre fazer algo na nossa cultura atual. Se eu criou o seu negócio e na aula anterior eu estava falando com o pessoal de um termo ideológico. O que é uma ideologia? A ideologia é uma forma de maquiar a realidade. Você cria um discurso, qual o trabalho dignifica o homem, e todo mundo que está sem trabalhar vai ser visto de uma maneira como só menos, de só menos importância, algo que alguém não é valorizado. Esse sujeito que não tem trabalho, ele vai se sentir socialmente excluído, é o caso do sentimento de estar desalentado, ele vai se encontrar depressivo por isso, ele vai se encontrar sem perspectiva. E como o Jacques bem falou, uma coisa é um jovem que, como nós que estamos aqui, que podemos fazer uma opção. Uma outra coisa são jovens que não têm condição de fazer a opção. Tem jovens que neste momento, não é por conta da pandemia, mesmo se nós estivéssemos sem o processo da pandemia, nós teríamos jovens que a discussão acerca do Enem, ela não faria sentido. Existem pessoas que estão no terceiro ano que não têm nenhuma perspectiva de pensar o Enem, de pensar o exame nacional. Então, essas pessoas estão justamente nesse grupo que entendem que se elas não são ocupadas, elas se tornam menores na sociedade. Traz uma ideia de que você não tem uma ocupação, você é um sujeito menor, um sujeito inferiorizado e isso é fruto da concepção do trabalho. Na verdade, quem traz essa ideia, e aí o deputado fez uma boa intervenção, quem traz essa ideia de que essa geração é Enem, não quer estudar, não consegue trabalhar, mas isso não é um atributo do próprio indivíduo, não é o indivíduo que está propondo isso. Nós temos que entender que existe uma estrutura social que impede de uma pessoa que vem de uma periferia de uma grande cidade ascender socialmente através do estudo. Não é fácil você querer que um jovem de um bairro periférico, de uma capital como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, ele tenha como ascensão social, como mobilidade social, o estudo. Por quê? Ele vai ter que dividir esse estudo, sabe com quem? Ele vai ser chamado primeiro de vagabundo. O que é o vagabundo? É o vacante, é o que está em férias, é o que está em ósseo. Mas hoje, ser vacante na nossa sociedade é ruim. Então, ele vai procurar um emprego. Gente, quando ele procura emprego, qual é a primeira coisa que ocorre com essa pessoa? Ele vai estar com o seu tempo ocupado. Quando ele está com o seu tempo ocupado, ele mata, ele mata a possibilidade de ascensão social. Sabe por que ele mata? Porque ele não vai ter tempo para estudar química, física, língua portuguesa, ele não vai ter horas para estudar cálculos tequiométricos, ele não vai ter tempo para fazer redação e ele vai enfrentar o Enem como? Ele chega lá, ele toma uma pancada no Enem, ele não consegue fazer uma prova interessante e aquilo vai gerar uma frustração naquele indivíduo, naquele sujeito. ele pensa que ele não é inteligente, ele pensa que ele não tem faculdades para chegar àquele espaço, ele pensa que ele não tem a capacidade, mas ele não consegue entender que existe uma ideologia. Qual é a ideologia? Óbvio que a ideologia diz, dominante. Trabalhe, porque quem não trabalha é o vacante. Ócio não é coisa boa. Mas quando a gente para para pensar, uma pessoa, quer falar? Já, fale, por favor. Fale, já. Não, eu ia pedir a palavra mesmo para complementar essa ideia, né, Tiago? Que a gente estava falando ali do tema de redação, os impactos sociais. E muitas vezes a gente fica preso a falar apenas da questão quantitativa, econômica, dos impactos sociais de jovens não trabalhando. E a gente esquece dessa outra vertente, que é o impacto socioemocional relacionado a essas pessoas. Inclusive, no sistema único de saúde, que não está apto a comportar esse tipo de doença. a depressão, a questão da baixa autoestima, a desvalorização que o sujeito sente, justamente porque ele não se vê encaixado nessas relações. E a gente tem muitos jovens que adentram ao mercado de trabalho, como, por exemplo, com experiências como o primeiro emprego. Lá no Colégio Santo Antônio, a gente tem casos, situações desse. E que, muitas vezes, não conseguem dar continuidade aos estudos, justamente porque vê no mercado de trabalho uma vantagem econômica que é mais necessária daquele momento do que uma qualificação que vai levar ele a outros patamares econômicos futuramente, de pensar de maneira muito instantânea, que pode estar relacionado tanto a um ideal próprio do sujeito, quanto a uma necessidade. E aí a gente tem milhões de pessoas que adentraram as universidades por meio de programas e políticas públicas implementadas como o ProUni, o FIES, e que não conseguiram adentrar no mercado de trabalho e terem de volta esse investimento econômico que foi feito. E isso também gera uma frustração muito grande e se enquadram nessa geração. Sim. Porque, na verdade, a mobilidade social, o que é a mobilidade social? é quebrar o princípio da sociedade de classe. Eu preciso fazer com que quem está em uma classe C, D, possa ascender para uma B ou até uma A. Esse fenômeno, socialmente, ele se dá de algumas maneiras. Bora lá. Por questões econômicas e educação também. Vamos lá, que está na moda a gente discutir o que se coloca contra ou a favor da economia. Essa é, talvez, a discussão mais que está em polvorosa, efervescente. Se eu faço uma outra coisa, você conta a economia. Não. Bora lá. Quando eu invisto em educação, eu favoreço a economia. Só que o problema da educação, como algumas outras áreas, outras dimensões, a educação, ela não tem uma cultura do imediatismo. Ela não é imediata. Eu não consigo aprender coisas tão rapidamente como se eu clicasse, apertasse um botão. A educação, ela pode ser cara, e, de fato, ela é cara, ela tem um custo. Mas, pior do que a educação, é o ato. O fato de nós não termos um investimento em educação tão amplo, eu falo assim, do ponto de vista social, faz com que nós tenhamos, nós vivamos em um atraso, nós fiquemos em um atraso cultural, social, mas isso aí é que é preciso fazer. Peraí, tem uma coisa no chat aqui, o professor comparou o conhecimento. Leia aí, por favor, já, que tem alguns comentários no chat. João, que pergunta aqui, Melo, pergunta se é possível comparar o conhecimento e produção deste em épocas diferentes. Gerou-me o questionamento acerca do tipo de formação e conhecimento que são produzidos em cada época. Como o senhor se posicionaria acerca disso? Opiniões mesmo, exemplo, o estudo da língua de maneira contemporânea e através do trivium séculos atrás. Ah, peraí, peraí, ou já que você, foi muito rápido, eu não consegui ouvir direito. Não, a ideia aqui, sintetizando, Melo quer que você se posicione em relação à ideia da comparação dos diferentes tipos de conhecimento produzidos em diferentes épocas. A ideia de que a gente tem diferentes valorizações, né? A gente já teve um período de valorização da experiência, valorização do conhecimento, propriamente como ciência, valorização dos aspectos tecnológicos. Pronto. Me parece que é isso. Na verdade, a de cada sociedade ela tem um tempo e um espaço. Em cada tempo está travando um pouquinho aqui novamente o seu áudio, Tiago. Consegue me ouvir agora? Sim. Oi. Sim, Tiago, continue. Consegue me ouvir? Sim, sim, pode continuar. Jaque? Oi, Tiago, estamos ouvindo. Acho que tem um vídeo que não está muito bom, mas a imagem está ouvindo. não, você travou o seu microfone novamente. Seu microfone está travado novamente, viu, Tiago? Vou aproveitar aí que o Tiago está com alguns problemas, não é, técnicos? e vou continuar aqui, tá? Em relação, gente, há um aspecto que a gente não tem trabalhado muito, né, nas nossas propostas de redação, que é a questão da conclusão das intervenções, mas volta e meia alguns alunos perguntam, ah, e para esse tema aqui, proposta de intervenção eu poderia colocar? O que é que eu devo ressaltar na intervenção? lembrar que quando você está falando aí de impactos sociais, você precisa trazer coisas que estejam dentro da capacidade de produção da sociedade e de execução. Aí a gente tem que pensar em, como o Tiago fala, em desenvolver práticas que possam alterar esse fluxo de desenvolvimento de baixa, né, de diferenças sociais, que impede um desenvolvimento econômico, social, pessoal do sujeito. Medidas relacionadas à questão da educação, da maior inclusão social, dos programas e das políticas públicas que possam auxiliar o sujeito a ascender socialmente são importantes. Dentre essas, algumas que talvez não sejam tão pensadas de maneira imediata, mas que eu acho muito interessante da gente ressaltar, são aquelas que dizem respeito principalmente a quadros de pessoas que não voltam a trabalhar ou a estudar não por conta de um desejo, tá? Esse existe uma parcela significativa da população, principalmente de jovens, que não se sentem atraídos pelo estudo, não se sentem motivados a continuar o estudo, muitas vezes terminam o ensino médio de maneira forçada, porque os pais querem isso, mas que não se identificam com o ambiente escolar propriamente e que não têm pretensão de continuar estudando, mas que têm outras habilidades que, acho que era mais ou menos isso que João queria falar aí, que têm outras habilidades que não são muitas vezes reconhecidas em nossa sociedade, né? A ideia de ter hoje na sociedade a exigência pontual de ter um diploma, de apresentar uma formação superior, ela muitas vezes impossibilita que outras vertentes possam ser valorizadas, como os conhecimentos que são adquiridos de maneira aí autodidata ou outros elementos, outros recursos, né? A questão da autonomia, da gestão de pessoas, da liderança, do pensamento crítico, essas habilidades que são tão comuns entre os jovens e que muitas vezes não são valorizadas pela ausência de um certificado que é obtido por meio da graduação. Mas a gente tem outro grupo de pessoas que são aquelas que se interessam, que têm desejo de continuar estudando, de se qualificar, de ter uma vida melhor por conta da escola e que não alcançam isso. Principalmente nesse grupo estão as mulheres, mulheres que possuem filhos e que por conta disso, desse elemento que é um filho, não conseguem manter a relação estudo ou trabalho e se tornam apenas dona de casa. Em relação a isso, acho que é uma proposta de intervenção que a gente tem que pensar é na oferta de espaços em que as mulheres possam assegurar a manutenção dos filhos e que elas possam continuar estudando e que assim elas possam progredir na vida mesmo após esse período de afastamento que se daria por meio dessa retirada dela do mercado de trabalho ou do estudo. E outra coisa importante da gente pensar são os dados relacionados à evasão escolar, né? Muitos dos estudantes que encontram-se nessa condição de nem estuda nem trabalha são pessoas que antes disso eles evadiram da escola, eles deixaram o ambiente escolar e dentre as muitas razões, né, que levam a pessoa a deixar o ambiente escolar, a gente sabe que existe aí a violência, a questão econômica, a ausência de mecanismos muitas vezes de se deslocar até a escola como transporte público que embora seja assegurado como um direito não é cumprido efetivamente em todos os lugares. Tiago retornou aí, continue. Bem, Jac, está me ouvindo agora? Está, né? Estamos sim. Está escutando? Pronto. Então, não, mas eu estava ouvindo você e a proposta que o João falou, você falou das múltiplas possibilidades, né, que esse indivíduo pode ter para escolher. Realmente, o que ele falou que na Idade Média tinha um trivio, quadrível, para cada momento da história vai ter uma espécie de currículo que é importante para o indivíduo estudar. Para o indivíduo, cada sociedade vai considerar o que é importante ser estudado e para esse indivíduo se tornar um homem ou uma mulher formada, formada. E quando a gente observa, aí você falou, existem habilidades que muitas pessoas possuem hoje e não são valorizadas pelo nosso currículo. Existem questões da autonomia e que o indivíduo, ele não é reconhecido por isso, ele não é reconhecido, ele não é, ele tem um sentimento de frustração muito grande. muitas pessoas têm diversas habilidades aí em diversas áreas e existe uma ideia de que são áreas pequenas. Um outro ponto que você colocou aí é justamente que está relacionado com a questão de gênero. É preciso depurar, purificar a ideia de que a mulher, ela, ao ter um filho, ela se torna incapaz de prosseguir numa carreira acadêmica ou ascender socialmente por um trabalho. temos que entender que são dimensões que não são incompatíveis, até porque essa ideia vai recair duplamente sobre a mulher. Primeiro, quem não trabalha está vacante, repito, quem não trabalha é a ideia do vagabundo. A mulher, durante um longo tempo da história, foi negada essa ideia do trabalho para ela. Como se fosse incapaz, insuficiente, inadequada ao trabalho, a mulher, me parece que eu não tenho um dado certo, mas eu tenho um dado que não é muito um percentual, mas logo quando surgiu no Brasil as primeiras universidades, e seria bom que nós tivéssemos um professor de história aqui agora, com a chegada de Dom João VI ao Brasil, as primeiras escolas de medicina, enfim, de belas artes, tudo isso, e já um pouco depois, ali na década de 40, alguns cursos que foram sendo feitos e a predominância era a predominância masculina, causou espanto quando algumas mulheres começaram a frequentar alguns cursos, como curso de medicina, direito, e tantas outras áreas. A ideia, justamente, é essa de que a mulher não tem a capacidade, a faculdade para esse exercício. Então, essa ideia de desalento para a mulher ficaria num sentido extremamente elevado. Eu acho legal também, Tiago, a gente pensar, eu lendo a respeito do tema algumas reportagens, tem um artigo que fala da geração e o professor, ele fez um quadro histórico bem interessante, mostrando que os primeiros homens a trabalhar, eles viam no trabalho uma forma de sobrevivência, enquanto que as mulheres não poderiam trabalhar justamente porque a elas estava resguardado o lar. Depois, as mulheres, elas adentram no mercado de trabalho em trabalhos inferiores aos dos homens, inclusive economicamente, na questão salarial, e que com essas mudanças da perspectiva de análise do termo trabalho, os jovens, eles foram recebendo ao longo das gerações a ideia de que o trabalho tem a ver com uma satisfação pessoal. e isso muda toda a lógica econômica do trabalho. E a gente passa a ter hoje, inclusive, jovens que trabalham de maneira informal e que ainda assim conseguem ter rendas econômicas muito altas ou pessoas que deixaram trabalhos formais com renda econômica muito alta para fazer outras coisas que tinham muito mais a ver com a sua motivação pessoal. Então, o trabalho e essa análise dele em relação à geração Neném era justamente nesse sentido, que a essa geração foi dada muita oportunização de pensar o trabalho com diferentes categorias de análise desse termo e que não se fez uma base sólida para que essas pessoas pudessem, além de escolher, terem noção das consequências de não estarem inseridos no mercado de trabalho formal, como futuramente seria refletir para o Brasil enquanto sociedade. O ponto que você estava falando também sobre o curso técnico, eu achei interessante que o curso técnico, os cursos técnicos, eles seriam uma espécie de também de uma leitura de clássico, enquanto você dá uma oportunidade a criar uma mão de obra, veja bem, um pouco mais qualificado essas pessoas que vão trabalhar, porque, observe que quem vai assumir o curso técnico, a ideia não é o aristocrata, o aristocrata, a rigor, ele vai fazer o processo de formação completa, ele vai chegar à graduação, ele vai fazer todos os processos aí, e você citou aí alguns pontos que geraram a universidade de um modo recente. Isso, sem dúvida alguma, no atual momento, a gente vai ter um retardo disso, por quê? Por todas as condições que nós vamos enfrentar agora, do ponto de vista sanitário, mas um pouco antes disso, um pouco antes da pandemia, nós podemos falar também que há uma dificuldade de se pensar essa universalização do ensino acadêmico. E aí, o curso técnico, ele aparece, talvez, como quase que uma salvação da lavoura, vamos investir em curso técnico, mas não podemos perder a lógica que o curso técnico também, ele pode ser um contexto ideológico. Veja bem, a minha classe não pode chegar ao curso X da universidade, mas a minha classe é dada o conceito de ser técnico, técnico de uma determinada área. Então, eu tenho que me satisfazer porque existe aí uma hierarquia simbólica, não é que é uma hierarquia clara, declarada. Tem um pensador, um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu, ele fala de uma coisa chamada capital simbólico. Estão me ouvindo bem? Dá para escutar bem, Jacques? Beleza. Capital simbólico. O que é o capital simbólico? Pierre Bourdieu, é um sociólogo francês, ele vai dizer que o capital simbólico é a qualidade das competências, dos atributos que o indivíduo tem, embora ela falar do mérito que ele alcançou, e isso pode ser muito complicado porque fala assim, você conseguiu até hoje concluir o ensino médio. A você, você tem um capital simbólico que vai lhe colocar em um campus social. O conceito, viu, que ele fala é campus mesmo, C-A-M-P-U-S, campus social. Esse campus social que ele coloca é o meu lugar na sociedade. só que ele não está defendendo isso, ele está descrevendo como a sociedade faz. Nós nos relacionamos com as pessoas por meio dos campos sociais que elas ocupam. Então, se eu tenho hoje o meu curso técnico de eletrônica e eu sonhava ser engenheiro eletrônico, mas me foi dada essa oportunidade de ser, eu tenho que me mostrar satisfeito porque eu entendo que a minha classe não deu condição de eu me tornar um engenheiro eletrônico. Então, é preciso fazer essa leitura também quando nós falamos de curso técnico que aí vai se dar o campus social da pessoa e vai promover uma hierarquia que é invisível. Eu chamo isso de hierarquia invisível. Existe aquela hierarquia que eu vejo, quem manda, quem é o chefe, quem é o gerente. Existe essa hierarquia invisível. Está escrito na minha testa na profissão que eu faço. Tiago, deixa eu aproveitar e complementar. A gente, inclusive, pensou há alguns anos essa questão do ensino técnico como um possível tema de Enem. Dois anos atrás, quase três, em 2017, houve aí por parte do governo a implementação da meta número 11 do Plano Nacional de Educação do PNE, que foi justamente triplicar as matrículas de educação profissional e, com isso, alcançar 50% dos estudantes tendo uma formação técnica. Isso significa dizer deixar de investir na formação universitária e passar a investir em uma mão de obra que pudesse ocupar postos de trabalho. que, naquele momento, mão de obra barata, isso mesmo. E a gente pode pensar para além disso como um tema de redação, porque a reforma do ensino médio deixa a previsibilidade da escola ofertar justamente uma modalidade de ensino, que é o ensino técnico, fazendo a adequação, juntando, colaborando com a ideia do Plano Nacional de Educação. Eu botei agora aqui no chat essa como pode-se pensar como a educação das massas, e veja que aí eu volto porque você fala por que não pensar numa educação universal para todos dentro do ambiente acadêmico, por que não pensar na universidade? Eu digo por que não, bora lá pensar. a universidade ela já começa com um termo que é muito ruim. Por que não pensar a universidade para todos? A universidade para todos. Eu digo simplesmente por uma coisa, aí eu lanço essa pergunta aqui para todos. E por que se investir tanto em curso técnico? Se nós, eu vou mais uma vez a... Tem uma coisa, um filósofo francês chamado Michel Foucault, Foucault, ele fala de uma arqueologia, nós precisamos fazer a arqueologia das palavras. O arqueólogo, ele não vai escavando, escavando para buscar o sentido das coisas, nós precisamos fazer uma arqueologia das palavras. E a palavra vestibular, a palavra vestibular, que define o processo de entrada do sujeito, que definiu durante muito tempo a palavra vestibular, é uma palavra cruel, porque a palavra vestibular vem de vestíbulo, justamente vestíbulo. O que é o vestíbulo? É uma porta estreita, a palavra por si só já é ideológica, é uma porta muito estreita que poucos vão passar. A gente pode traduzir por senda, é uma porta pequenininha que vai apertar, não passa para todo mundo. Aí você cria ideia que é a seguinte, você não pode fazer medicina, você não pode fazer engenharia, engenharia, você não pode fazer direito, nem arquitetura, você cria, você rotula as pessoas, incapacitando as pessoas de uma maneira antecipada, porque a palavra vestibular, olha, não é para todo mundo, não é para todo mundo. E aí você cria o campo social, hierárquico. Bem, eu vou poder ser técnico X, eu vou poder fazer aquilo, o vestíbulo é a porta estreita que vai dar alguns critérios para que uns entrem e outros não. E infelizmente, nem todo mundo está preparado psicologicamente para lidar com essas frustrações, que é aí um dos problemas sérios em relação a esses impactos dessa sociedade, da geração neném. Nem todo mundo está preparado psicologicamente para as frustrações, justamente porque a gente teve aí ao longo dessa criação pouco ensinamento emocional nesse sentido. E também acho que é uma coisa interessante que a reforma do ensino médio traz, trabalhar as habilidades socioemocionais dentro do campo escolar, justamente para que a gente possa estar melhor preparado para lidar com essas situações que são comuns, cotidianas da vida, mas que muitas vezes não são trabalhadas dentro do ambiente escolar, nem no ambiente familiar, e cria-se esse estudante numa bolha e ele não está preparado para viver efetivamente pós-escola. Não está. E o estudante não está preparado para viver no pós-escola porque, infelizmente, a nossa cultura é uma cultura do imediatismo, é uma cultura de fazer tudo imediato, as respostas devem ser rápidas, efetivas, mas as pessoas não estão preparadas para ter paciência e esperar. Elas não são capazes de sofrer, não estou dizendo que sofrer seja bom, seja positivo, não é isso, mas estou dizendo que a nossa cultura deveria aprender um pouco mais a compreender que o processo da paciência, ele é importante. Quando você fala aí que o ensino médio faz a sua releitura através da reforma e promove pensar questões emocionais, socioemocionais, é porque esse sujeito, essa pessoa, ela não elaborou essa capacidade ainda. Veja, se a gente for pensar, e aí eu vou pegar uma fala aí de Melo, que Melo falou das formas de aprendizagem ao longo da história, na formação do homem grego, na formação do homem grego da antiguidade, ele precisava fazer filosofia para aprender a viver com o outro. Não era só para fazer com o seu. Ele estudava filosofia para ele ter uma vida melhor. A filosofia iria fazer com que ele entendesse, por exemplo, o porquê do sofrimento, o porquê do sofrimento, o porquê do transtorno. Então, você tem um grupo de filósofos da antiguidade, que são os helenistas e os estoicos, que eles começam a fazer uma coisa que nós chamamos de busca da serenidade. Nós precisamos entender a vida como ela é. E isso vai gerar uma serenidade diante da vida que faz com que você compreenda e você não surte diante de um momento. O psiquismo vai ficar preparado. Tem algumas pessoas por uma cultura imediatista, como você vê, ao sair da escola, não está preparado para conviver com a realidade e não aceita a realidade como ela é. Então, um dos princípios dos antigos era justamente esse, ela, e sem surtar, gerando ainda um equilíbrio. é isso mesmo. Bom, gente, a gente já extrapolou o nosso horário, né? Essa discussão é uma discussão muito legal de ser feita, principalmente para vocês que estão aí terminando o ensino médio, que estão com desejos de ingressar no ensino superior, que veem no ensino superior uma oportunidade de ascensão social, de melhoria das condições de vida, e a gente quer, deseja, como professor, que vocês não estejam aí inclusos nessa geração, e mais do que isso, que vocês também lutem para que outras pessoas que se encontram nessa condição de desalento, elas possam ter oportunização e que a gente possa, né, enquanto Brasil, ser um país mais justo e mais justo para todos. Já vou deixando aqui meu agradecimento ao professor Tiago pela colaboração, ótimas considerações aí para contribuir com a redação, aviso também aos estudantes que o material da aula vai estar disponível lá no Classroom, e na semana que vem a gente vai tratar um pouquinho sobre automedicação com Moisés, espero vocês todos presentes aqui novamente. Tiago, com você. Valeu, gente, eu agradeço a oportunidade, foi muito bom, se puder outras vezes eu gostaria, muito, se tiver, venham, foi bacana, só peço desculpas pela situação aqui minha da internet, porque hoje tem sido difícil, hoje pela manhã foi muito difícil com o terceiro ano, mas, enfim, o importante é que a gente conseguiu e voltou e conseguiu falar, né, e agradeço também a oportunidade e a professora que fez o convite. Muito bom, muito bom sempre esse diálogo, acho que redação e filosofia tem tudo a ver e a gente sempre tenta, se possível, interagir, é sempre muito bom mesmo esses nossos encontros, obrigada, a questão da internet vai além dos nossos desejos e a gente entende muito bem, tranquilamente, também passamos por isso, tá? Então, tchau para vocês, meninas, até mais. Tchau.